Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mabel José, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like E aí pessoal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações pessoal Para que você não venha a perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Márcia Mayara, Márcia... Oi! Um pouquinho de agulho pessoal, porque hoje é o dia da nossa estreia A nossa estreia da nossa série O Mundo na Cozinha Pessoal, já queria lembrar vocês que temos três vídeos por semana Segunda, quarta, sexta, feia, ao meio-dia Pessoal, não perca aí, agradecemos por você deixando o seu like Assiste nosso vídeo, nosso muito obrigado E hoje, a nossa estreia O Mundo na Cozinha Como nós temos já falado para todos vocês E hoje é o dia da nossa estreia E quem é a nossa chefe hoje? Mayara! Mayara é a nossa chefe Apresentando o seu prato Da onde, Mayara? Da França E nós queremos saber E o povo de casa também quer saber Qual o nome do prato, Mayara? E hoje? Gente, o nome do prato é Tartiflete Olha! 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 Vamos falar nesse Tartiflete Mas hoje aqui iremos aprender A cozinhar um Tartiflete Pelo amor da chefe, Mayara! É isso aí! É isso aí, pessoal! Vamos para o vídeo! Gente, nós estamos aqui na cozinha Vou colocar aqui o meu negócio de chefe Vou colocar aqui o nosso que vem E, gente, já vou chamar cada um aqui Para pegar os seus ambientais, só um pouquinho Porque a gente sempre é bom, né? Então, vem para cá, na Biael Pegar o seu ambiental Márcia E Mércia! Uhul! A cozinheira aqui Vamos ver se tem que pegar Vamos pegar já Vamos pegar Você quer o meu? Vamos pegar aqui Vamos lá, areia Chefe, podemos colocar, chefe? Pode colocar De vontade É, Alisson Aqui, vai ser, ué Ei, brigadiano A chefe A chefe é indigente Ficou um pouco pequeno Ficou um pouco pequeno, né? Você aprende gênero Pequeno ou grande Muito bem Porque nada está bravo aqui na comida Não está nada que errado Porque ele foi aqui Eu estou Vamos lá, areia A chefe é indigente Sim Vamos, vamos Para tudo Vamos, vamos Para tudo Vamos, sim Gente, vamos separar Por cada etapa Viu? Vamos lá Sim, chefe Eu quero que Uma pessoa Como vocês Peguem Uma coisa que estão aqui Nas ladrilhas Com Queijo O queijo redondo Que tem lá Que eu fiz o nome Desculpa, Davi A batata Dois batatas lá Três fumados, né? Três fumados É, isso mesmo Três fumados Três fumados As batatas As batatas Duas cebolas Tem o creme de leite Também que está aqui Um só Também o vinho Hum E Só E só Sim, chefe O creme de leite O bacon também Tá, tem Sim, chefe Tá, tem Deleite Deleite Tem que ficar com a sede Certo Com a sede Deleite Certo É É É só uma Té, te Té 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 Música 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 Corta assim, né? É, assim, ó. Essa é a parte do finalzinho, você deixa. Agora, é pra cortar tudo assim, né? É. Ó, deixa eu botar o bacon. Vou deixar a água. Vou deixar agora a batata. Como é que é? É, é incrível. Tá tudo bonzinho aqui, o que tá, o que eu tô fazendo, o que ele dá. Tá tudo certo. Nada errado, não, né? Nada errado, não. Estou indo muito bem, viu? Parabéns. Chefe. Oi, chefe. É, rubiu, né, chefe? É. Aí, ó. Tá bom assim, minha mulher. Corta o outro, tá, hein? É, veja o jeito. Veja o jeito. Gente, é uma curiosidade pra vocês aqui sobre essa receita. É na França, né? E esse nome lá em época de frio. E aqui na época de frio, que eu tava sendo perfeito. Pra gente começar a comida. Hum, 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 hum. Olha, amiga, bota aí a cebola cortada aqui. Vão tá. Vem, vem. A gente aqui somos unidos em busca de um só objetivo, que é o sucesso do prato. Tarte preto. Tarte preto. Tarte preto. Tarte preto. Ó, que revideiro tá perfeito, viu? É uma delícia, viu? Chefe, não... Aquela brisa não entra nesse não, né, chefe? Não. A única coisa que a gente tem aí é o bacon e a coisa do bruto parecido é o que? Ah, é que nem canto, né? Não, se quiser. Chefe, você tá fazendo, ó, a pessoa que tá pegando alguma comida aqui, chefe, não. Não, não. Esse é o prato. Esse é o prato que a gente vai jantar agora com a mulher. Não vai dar, 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 dar. Que é bom. Que é bom. É rápido, né, é rápido, né? É bem rápido, gente. Pronto, perdoa. Vou tentar água. Pronto, mas já pode, já começa a cortar, já é batata. Mãe, graça, até. Não molha, não. Não molha, irmã. Pronto, chefe. O bacon tá pronto. Obrigado. Obrigado. Pronto, as batatas agora, a cebola já tá do jeito que é pra ser feito. Ok. Ok, né? Eu vou pegar um pouco de azeite. Azeite. Um pouco de azeite, azeite, pra ele buvantar. Minha filha. Um pouco de azeite. Azeite, um bom e melhor. Chefe. De azeite. Chefe. Ah, é chefe. E azeite, e vai colocar o bacon e a cebola pra fritar lá. É, né? Ali, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom com o bacon primeiro. E nem manda um pão aí, né? Com o azeite, com o azeite, aí o bacon. Aí vai, começa agora com as batatas de rodelas. Você vai botar rebeldes de peça um pouco hoje. Rodelas. Tá frio, tá amosentário. Como é que tá aí, amiga? O negócio aí. Tá, Ju, quer? Ó, a minha experiência é assim, tá? Vou ligar aqui, amigo. Assim. É, agora não tão firmes, mas também nem tão grossas. Tá bom. Tá bom? Essa aí vai ficar assim, Mareta. Um pouquinho mais grossa. Mais grossa. Mais grossa? É, bem grossa. Pegou. Mais grossa, por favor. Já. Vou secar um pouco aqui. 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 A panela fechar um pouco de água e colocar o bacon. Isso mesmo. Bota um pouquinho de azeite, vou agarrar? Não, mas depois, deixa. Deixa. Um pouco de azeite. Um pouco de azeite, por favor. Não, Amarim. Um pouco de azeite. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Se não é, se não é, vai fora. Azeite. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá aqui o bacon, no azeite. Eu vou fazer o bacon, no azeite. Tá bom? Batata, hein? Sim, Chef? Eu vou fazer mais o que, Chef? Pode cortar no meu aqui o queijo. Deixa eu pegar de água, de água. Ah, tá bom? Ah, tá bem cheiroso. Tá bom? Aí. Pessoal, vocês de casa aí, não tem a ideia o quanto isso aqui está cheirando. Tá muito esperoso. É muito bom, dá gostinho, tudo bem? Pronto, aí, água e um pouco a mais do da batata. Um pouco a mais do da batata. Vou colocar sal. Pode ser bem fritado aí. Eu vou colocar a cebola, viu? Dá mais o queijo. Tá bom, Chef? Tá bom, não é, não é. Um pouco mais, Chef, é Chef. De queijo. Até o ano, eu vou fazer isso. Tá de sal, por favor? Sal. Aqui. Muito, muito, hein? Pode esperar. Eu tento, tá bom, tá bom. Tá bom, não é, Chef? Ele vai ter o primeiro, ele vai botar o nosso alho, não. É, então, tá bom demais o nosso alho. É, Chef? É, Chef? Ah, não te vou faltar. Não, não te vou faltar. Tá, não te vou faltar. Ah, Chef? Uh, 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 uh. Tá querendo me queimar, hein? Aqui, 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 aqui. Do Chef. Pronto, é só me dar uma viva, ó. Me senta. Vai, Chef. O chefe é ela, ela que é a chefe, a gente é a chefe dela. Estou esquecendo, você não comecei. Tá, na lata da chefe, vou cuidar do chefe. Tá tosinha, né? Ô chefe, põe duas cebolas aqui. No caso... Tá chegando, hein? No caso, os abatinhos de cebola, né? É. A gente vê que é um dos ingredientes bem... Bem diversificados, né? Cheirando. Tá com os testes e tal. Galoma aqui. Tá demais. Tá muito bom. Muito bom. Fio, a gente poderia botar aqui um... Sim. Desculpa, chefe. No meio. No meio? Não, assim. Com fatia, né? É. Só um choque, mano. Pra fazer duas bandas. Certo. É. Procuramos o queijo. Oi, gente. É um certo tipo queijo mesmo. É queijo é broxão. Foi que aqui não tem, né? Quer botar? Não é broxão. Pode botar. Pode botar. Esse aqui, né? É um queijo bem típico. Acho que é bem lá do meio do sul, mas aqui... Aqui... Aqui é sim. Vamos lá. Tá cheirando. É um só. É um mesmo. É boa, já cheira, hein? Me junto meio lento. Junto com... Só para que a mola tem que tomar um cuidado pra não. Aí junto com bacon. Fica uma delícia. Enfim! Que o queijo est restante! Oh! Oh, tif! Que benusto! Mais ok, que o queijo! T Ihre muro lento! Tive o meu alfato. Meu alfato? Tive o que? Tive o que? Tive o final da galinha! É un... Queijo de marteille, n'est? Il parece o que? Enfim. Queijo de marteille, il parece. C'est qu'a que? Tive o que? eu quero ver a gente puxar não, talvez a luz para que eles mantenham a limpeza aqui na frente. O que ele espera agora? Só esperar mesmo a batata ficar pronta, cozida, o beijo também vai ficar pronta e colocar o creme de leite e o creme por último. E o vinho. A cebola está bem geladinha? É. Vai murchar totalmente, né? Já me dá a tapa ali, a tapa aqui mesmo. Pronto, agora vou dirigir, passar a batata para a chá, para a cozinha vai passar a batata. Vamos ligar aqui, espera a batata. Tem que esperar a cozinha, a batata. É. Bate a cozinha não vai refusar, porque isso vai ficar ruim. Eu acho que seria um passo, né? O que? Qual o próximo passo? Sim, vamos fazer o vinho. O vinho. Abrir aqui, ó, que a gente tem o ponto? É, no caso, o leite. O leite vai ser utilizado da caixa diretamente no... Aqui tá o vinho. O vinho vai ser uma tata, né? A batata já está cozinhando. Tá cozinhando. E o beijo já está no ponto. Bota pra cá. Tá tudo que eu me mandei, tá tudo lá. Você tá muito bem, muito bem, né? Parabéns, viu? Graças. É, tá cozinhando. A batata, a tua ponta, a batata, ela não é muito não, né? Não, né? Porque a ponta está no ponto, não está cozinhando. Está cozinhando. É isso aí. Não, porque ela não desmostra, viu? Porque você vai mexer o ponto nela, assim, pra poder mexer o chá. O resto já é um pouco. Pessoal, deixe nos comentários, pessoal. Deixar nos comentários o que você está achando, né? Hum, hum. Vamos aqui, vamos aqui, ansoso pra que essa batata chegue ao ponto. É isso aí. Eu perdi que dá vontade de cozinhar também, de fazer alguma coisa. Não sei se eu perdi, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Como é que vai acontecer no final? Eu pensei que ia ser legal ser a chefe, mas eu também que é melhor cozinhante, né? Porque você vem todo o movimento, né? E você vem querendo também dar assistência, mas... Mas depende de cada chefe também, hein? Depende de cada chefe. Se você for um chefe de dentro mesmo ali... Não, tá errado! Tá errado! Tá errado! Faça aqui, limpe isso aqui, tira isso aqui. Não, beba, menino! Vou olhar aqui a batata mais uma vez. Tá bom, não? Tá bom, não é só cozinhar mais, né? A batata acho que tá boa. Boa de cozinhar mais. Próximo passo, chefe. Agora, liga o fogo da batata e escorrer, né? Escorrer ela. Vou levar ela para o fogo. E... Ui! Escorrer. Devagar, só pega. Pronto. Tá quente, quente, quente. Isso aqui, lavar, chefe? É, lavar isso aqui. Através. E agora? Vou lavar aqui. Vou lavar agora através, ó. E agora, chefe? E agora, chefe? Calma. Calma mesmo. Calma mesmo. Calma mesmo, chefe. Se a perna vai terminar a gente... Tá lavando? Uma parte já, né? Porque tem outro processo saído do forno. Porque daí, ó... Caboce! Que beijo, avião! Já, chefe? Vamo lá, chefe? É... 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 Chefe, sou eu, viu? Sou eu! Tá, chefe? Tá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, chefe. Fala aí que vai fazer, porque senão, assim... A pomoce aqui, ó, fica vazando tudo. Qual o próprio papo? Tem várias coisas aqui, né? Sim. Fala aí que vai, vamo ali. Tá. Pau, fosso que ela... Cozeria não pode, né? Diretamente. Vamos respeitar a cozinha aqui. É porque ela é carvada no emprego pra ela. Não é? É que foi tudo só. É assim? É... E a barba... Não pode colocar não. Pode colocar, né? Aí agora Funciona Sim, agora vai ser minha vez Pode colocar esse aqui O negócio O bacon com a cebola Tá bom, está tudo ok Tá certinho, queridinha Eita, fica delicinha Aí está Aqui está o beco, né Cebola E o azeite Cara, eu vou fazer Sem bom gosto Realmente É o tabu de gosto Não, eu vou fazer Não Já mostrou aqui Segundo os ingredientes Você já dá pra perceber Que É, mocinho Quero comer aqui Pode não Pode não Pode não Pronto E eu, chefe Pode colocar o creme de leite Assim Assim Tem a pena não Vai subindo aqui Descei, moço Que eu sou a chefe A nossa chefe É bastante gente Chefe, o forno Pode ir aquecendo já? Pode Com certeza Tem que separar Bem separadinho aqui, né Pronto Pronto Aí agora Pode colocar o queijo O queijo O queijo É o queijo Sim, o queijo é Pode colocar É assim Queijo mesmo É Assim Inteiro Inteiro Inteiro, não é contato não Assim É um aqui Um aqui E outro aqui Esse ali É exatamente assim Ai, que legal Que interessante O vinho agora, né Ai Vai colocando assim, ó É Vai, vou comprar as beiradas As beiradas, né É, vai colocando Vai passando 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 pela prova Está bom já Está bom já Está bom já, moça Está bom, chefe Tá E esse aqui? Está bom já Vou botar todo, chefe Vou botar de volta A chefe Não me escuta, chefe Está mudando Vai doido Você vai ser despedida Meu pé aqui, ó Meu pé Desculpa aí É de concentração É assim, né Ah, será Pra dentro Pra não estragar A coisa pode estragar Menina, tu não escuta A chefe, não, né Tem que escutar a chefe, menina Tem que escutar a chefe Tem que escutar Ah Tem que escutar Senão vai ser despedida E aí E aí É porque ela não quer escutar chefe Não quer escutar chefe Não quer escutar chefe O forno está aquecendo Eu fiz Gente Já está pronto já Está bom Pode desligar, chefe Pode desligar Vamos desligar aqui o forno Desligar aqui o forno O forno está desligado Desculpa Pode pegar, chefe Pode pegar, viu Acho que eu fiz Já o carinho Deixa o seu diogo Está bombulhando Está bombulhando, gente O chefe Está muito quente Está muito quente, né Cuidado de queimar Eu acho que Minha colega Minha colega de cozinha Está muito em cima Do perigo Tá bom Vou ficar o baixo Está bem, hein Está aqui saindo Eita Eita Aí ficou, gente Está bombulhando Para isso, ok, Ju Merece uma salva de palmas, né Merece Parabéns, gente Parabéns, chefe Parabéns, Alé Muito bem A gente tem a nossa cozinha Eles foram muito bem Estou me estressando isso aqui Obrigada Está aqui pronto O nosso Prato Prato Tartiflete Tartiflete Da França Nós agora iremos Servir A nossa chefe Ok, pessoal? Está com medo Está com medo E não com medo Vamos levar Chegou o prato Chegou o prato Quero convidado Quero convidado de vocês A seguir a chefe Você vai dar um reto aí Deu uma faca ali, chefe Uma colher Uma faca Está bonito Está cheiroso Igual a faca Vou pegar uma colher Uma faca Só colocar a parte daquilo Mas é a parte do queijo Do queijo Não é? Você pode usar a parte aqui Eu vou pegar isso aqui também Está bom É assim, né? Eu vou deixar que a colher não é tudo bem Não precisa ser muito não Ó Bem derretido Bem derretido Cheiro forte Cheiro forte Hoje eu tô comendo Hoje eu tô comendo A ver É cheiro de água É normal mesmo É É É quase Uma sopinha Opa Tá bom Também vou botar mais não É Vai ser Que medo Me medo Vamos lá, né, gente? Vamos lá Gente, então eu tô preparada Mas eu tô com muito medo Mas vamos lá, né? Vai fazer leitinho aí, gente? Ó, tá bem cozida a batata A gente que Deus quiser, Senhor É assim Tá quente, né? Eu vou tirar só pra quente Difícil Difícil Desligado Silêncio Só quente Mas muito Tá bom, muito bom Acabou diferente Mas vai estar muito bom Tá bom, né? Confio em você, hein? Palavras, palavras Nossa, eu achei muito É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Esse é o vídeo Deixe de comentário Inscreva-se no canal Deixe seu like E, pessoal Não se esqueça de ativar o sininho Caso não perder nenhum vídeo aqui No nosso canal Essa é a estreia De uma série De quatro episódios E a primeira chefe Com um prato Tati Atlético Da França A chefe Maiara Isso E, pessoal Tchau Tchau Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau